Bom galera, é isso aí, tô até errando o nome aqui, errei o nome do bugão aqui, tô aqui com o Rogério, diretamente de Santa Bárbara do Oeste, desculpa aí Rogério, chamando o Rogério de Anderson, tá vendo Anderson? É que você é um cara gente fina, Anderson Souza tinha aí, o cara que mais ajuda a galera do grupo Estética da Luz, em sua homenagem errei o nome do Rogério. Tô aqui com o Rogério de Santa Bárbara, e olha que legal, primeiro dia, fizemos aí uma maquete, tá ali o Newton, tá vendo? Olha que bacana, o Shetter construindo e desconstruindo. Aí Elaine, lembra que a gente tava conversando esses dias? Oi Elaine, eu queria te atender aí, mas pra mim é muito longe, só mandar um brother aí da sua região. E tá aí o Rogério, ó, o Rogério se mostrou um cara muito gente fina, ó, fez o mapeamento aqui da Kombi direitinho, amanhã vamos aprender o bolo aí pra você poder oferecer pras suas noivas aí, pras suas debutantes. E o Rogério, pelo que eu senti aqui, é firmeza, não é que nem aquele outro não, certo? O Rogério, ó, é da hora, cara gente fina, veio aqui, conversamos aí uns tempos atrás aí, rapidinho, demoramos um pouquinho pra acertar a data, mas acertamos, e tá aí o resultado, ó, ó aqui, ó, galera, não só Elaine, mas toda a galera de Santa Bárbara, americana, ó, o Rogério fez aqui o mapeamento da Kombi, você pode ver, ó, como eu vou chegar até perto, não é sempre que eu chego perto não, ó, você pode ver que o mapeamento tá todo feito exatamente nas linhas do carro, tá vendo, ó, tudo certinho, olha aqui, essas curvinhas, isso daqui, esse mapeamento não é um mapeamento de iniciante, não, mapeamento que eu faço aqui, eu costumo falar que aqui onde o nenê chora e a mãe não vê, a galera não acredita, mas é verdade, ó, tá aí, olha, tá a Kombi ali, mapeamento perfeitinho, aqui a gente, meu, fizemos um vídeo aqui, o papo foi tão louco, que nós fizemos cinco assuntos num vídeo só, fizemos o elemento 3D, fizemos os loops da LimeArt pra ver a questão da arquitetura, o 3D Flag, olha que legal a bandeirinha do 3D Flag aqui, olha, e foi bem produtivo hoje o dia aqui com o Rogério, certo? Então, Rogério, da empresa aí, DJ Bugão, você pode achar no Facebook, né, qual o telefone também lá, Rogério? É 19-992-86-3024. Como que é? 19-992-86-3024. Amanhã vamos falar de novo, porque é o seguinte, 19 não é 20, e galera de Americana, Santa Bárbara, quero mandar um abraço também pros meus amigos de Santa Bárbara, pro Roberto Wiesler, quero mandar um abraço pra galera toda aí, os contadores de história de Santa Bárbara, fico muito feliz aí de... toda vez que vou pra aí, eu tenho lembranças muito boas de Santa Bárbara, pra aí, dos encontros de contação de história, certo? Mas, o que importa aqui, é que amanhã tem mais, amanhã a gente vai fazer o bolo, então, ó, Elaine, já pode oferecer. E outra, é, na feira aí, na próxima feira de noivas, você deve chamar o Rogério pra ser seu parceiro aí, que ele já vai tá levando um conteúdo bacana, e vai tá totalmente apto a produzir novos conteúdos personalizados pras suas noivas e debutantes aí, beleza? Então, amanhã tem mais, não vou ficar com mais delongas, não, quero agradecer de novo o Rogério, desculpa aí, Rogério, tem mudado seu nome aí, mas é isso mesmo, aqui a gente fica aqui, que até queima os neurônios. E você, que não veio fazer em setembro, se lascou, porque agora o preço aumentou, e aumentou mesmo. O Rogério ainda pegou aí o preço antigo, então, você que não veio, mas ainda vale a pena, só de mídia aí, um pacote de mídia que você vai levar, das que eu disponibilizo aqui, a gente tava vendo 700 euros, 700 euros dá 2.500 reais, que era o preço antigo do meu curso, então, se você não veio, não vacila, vem logo, a máfia, já furamos o dedo, eu e o Rogério aqui, o sangue, pacto de sangue da máfia, das estéticas da luz, e você que não veio fazer o curso desmiticando videomap, demorou, porque esse foi mais um desmiticando videomap, amanhã tem mais.